E a calzeira Já atrapalha em Gosevedo, vale o voe, para a mão, bora pegar o avô Vai Vieto, vai Vieto, vai Vieto, foi do bom Gosevedo trabalha perfeito, vale o voe, vai montando o puto aí, filho do garanhão, saboso, biscoito E Gosevedo desceu, fez a volta, vale o voe, já convidou um 5,5,5,5,5,5,5 Aí vai Doutor Igor, desce e leve a guerra Vale o voe Vale o voo, vale o voo E adesir o grande Alexandre Firmino, que é a fruta no... Ele vem montando o príncipe estilo Desce, trabalhador para o faro voe Aí Doutor Igor, você vê, já dança, recebeu, passou a volta, se vai, vem agora, se vai, dizia Não se vai, dizia, vai, você vê, vai descendo, vai trabalhando, treta na mão direita, vai para a faixa da vida cara Não quer dizer, vou a voltar, supera, não quer dizer, que me esqueça Agora Doutor Igor, você vê, vai descendo, vai trabalhando, ele vai montando, mal produto, biscoito, filho do sabor, biscoito Vem o Alisson, chega, vem, Anderson, seu lado, vai, com o filho de chefeira, vai cair do contanto em seguida Aí Doutor Igor, você vê, o treta na mão direita da vida cara Não foi Você apresenta, o Igor, você vê, quando vai, quer dizer Agora Doutor Igor, você vê, ele vai, vai, não, vai lá, dita ele tudo, você apresenta para correr Aí Doutor Igor, deixa descer Doutor Igor, você vê, já recebe, por exemplo, agradeço Vem o Alisson, agora o Alisson, agora o Alisson, agora o Alisson, vem agora Vem em seguida, vem o Alisson E você vê, desceu, passa a volta, não, ainda se trabalhando, treta na mão direita, segura Vem também, subindo aí, ó É o convite do Alisson, você vê, vem subindo também, vai, querido, vem, vamos lá, mano, dois É o que você vê, já dessa, acredito, vem o Alisson, só vem o Alisson, só vem o Alisson, o Alisson que vem agora, o Alisson que vem agora Vai de acesa, para o Nee Vai dar certo pra ir com a cerveja, truque na mão direita, segura. Vamos ver, geral, o que foi?